Uma coisa interessante em relação à indicação de medicamentos para grávida é que até pouco tempo atrás, até mais ou menos a década de 70, a ciência não sabia ou não imaginava que o bebê da mulher grávida recebia medicamento quando a grávida tomava. Acreditava-se até então que a placenta era uma grande barreira de proteção para aquele bebezinho. Então não tinha controle nenhum sobre nada. Até que aconteceu na década de 70 o problema com a talidomida, que foi um medicamento liberado na época para as grávidas com enjoo matinal. Então um monte de grávida tomou e invariavelmente todas as grávidas que tomaram a talidomida tiveram os nenéns com problemas no corpo, vieram com problemas físicos por conta do uso da talidomida. A partir daquele momento foi que a comunidade científica, que a comunidade médica parou, opa, o neném então recebe medicamento. Por onde? Pelo cordão umbilical. Então na realidade, tudo hoje se sabe. Tudo o que a mulher toma, o nenenzinho vai receber. Os medicamentos de absorção atravessam a barreira placentária. Então a gente vai... Hoje existe um cuidado maior nessa dispensação. Mas existem muitos médicos, por exemplo, que prescrevem com base na experiência deles. Existe a classificação de risco, que é o nosso norte. Ela foi criada nos Estados Unidos, essa classificação de risco, depois da tragédia da talidomida, que foram milhares de pessoas com defeitos físicos por conta do medicamento, que era para a grávida. Então lá nos Estados Unidos eles começaram a fazer estudos para classificar o risco dos medicamentos. Esse é o norte que a gente tem hoje na hora de fazer a indicação de medicamentos. Tá certo? É a classificação de risco. Que eu quero que vocês anotem. Que eu quero que vocês fiquem muito feras nisso. Porque é isso que vai te ajudar lá na farmácia. Isso é que vai te nortear lá na farmácia a fazer a prescrição ou a indicação correta para o seu paciente. Tá certo? E também para poder orientar. Por quê? Por exemplo, esses médicos que vão com base na experiência deles e passam por cima da classificação de risco, pode trazer risco e a gestante está confiando. E a gente tem o dever de fazer essa orientação. Tá certo, gente? Então isso é muito importante que a gente conheça. O que o farmacêutico tem que conhecer primeiro antes de fazer a indicação para a gestante? Classificação de risco dos medicamentos. Entender como é que funciona essa classificação de risco e aí saber encontrar essa classificação de risco que todos os medicamentos têm. E a partir disso, aí sim você vai fazer as suas indicações na farmácia. Tá certo? Tchau.